Já me encontrei, tanto tempo perdido, sem rumo que no escuro quase me afoguei Eu agora sei, o que é o vazio estar perdido, chamar e não ter ninguém Dei por mim longe do farol, as lágrimas impedem de ver o sol Voltei por mim, sem respirar, preso no anço ou a solidão A vida é uma maré, ando à tona até ficar sem pé Nado mesmo estando sozinho, porque a maré leva-me ao destino A vida é uma maré, ando à tona até ficar sem pé Nado mesmo estando sozinho, porque a maré leva-me ao destino Já me levantei, rimei até terra, enchi o peito de ar e lutei Já me libertei, deixei de andar à deriva e a vida eu agarrei Dei por mim quase submerso, com pensamentos que eu não esqueço Dei por mim, penso-me à corrente, quase me afundei, culpa da minha mente A vida é uma maré, ando à tona até ficar sem pé Nado mesmo estando sozinho, porque a maré leva-me ao destino A vida é uma maré, ando à tona até ficar sem pé Nado mesmo estando sozinho, porque a maré leva-me ao destino Eu já, eu já me encontrei, bati no fundo e quase me afoquei Eu já, eu já me encontrei, bati no fundo e quase me afoquei A vida é uma maré, ando à tona até ficar sem pé Nado mesmo estando sozinho, porque a maré leva-me ao destino A vida é uma maré, ando à tona até ficar sem pé Nado mesmo estando sozinho, porque a maré leva-me ao destino